Em meio às turbulências internas e externas, os gestores de recursos de terceiros adotaram uma cautela ao desenhar as suas estratégias em 2015. Quem se destacou pela consistência de desempenho nesse cenário cheio de riscos está sendo reconhecido pelo prêmio Top Gestão 2016, que é conferido pela S&P Global Ratings e pelo Valor Econômico. O objetivo da parceria é trazer transparência para os investidores na escolha dos fundos que eles podem ter no mercado brasileiro. A gente faz um agregamento de informações muito bom com o valor e a gente divulga o ranking anualmente, vai de uma a cinco estrelas e é uma orientação muito boa para o investidor de varejo, para ele buscar uma alternativa de investimento, uma coisa simples, ele simplesmente olha as estrelas e depois pode olhar a metodologia para ver os detalhes e escolher o melhor investimento para ele, para o perfil dele. Perguntamos aos gestores qual o cenário de investimentos para o segundo semestre e de onde vem as oportunidades para ganhar com as suas estratégias de alocação. A gente na Z-Quest está bastante otimista para o segundo semestre. A gente acredita que os ativos brasileiros devem oferecer um retorno muito atrativo a partir de um momento em que essas reformas que o governo vai começar a enviar para o Congresso a partir do mês de agosto, elas entrem mais em pauta. Diante disso, a gente acha que a alocação em renda variável deve performar bem nesse segundo semestre, bem como também as alocações em ativos de renda fixa, como por exemplo as NTNBs, tanto as de médio prazo quanto as de longo prazo. A gente vê o cenário de investimentos para esse segundo semestre como bastante construtivo. A nível global, a gente tem visto aí uma certa recuperação de preço de commodities e uma manutenção de juros bastante baixos, que é favorável para mercados emergentes de uma maneira geral. E no Brasil, a gente está vendo um ponto de virada, uma melhora muito importante da conta corrente, uma queda de inflação, que eventualmente a gente acredita que vai abrir espaço para a queda de juros e uma recuperação gradual da confiança. É claro que acho que vai ser muito importante como um gatilho para potencializar investimentos a aprovação das respostas fiscais que devem avançar mais para frente no segundo semestre. Na renda fixa, a gente está trabalhando com uma queda de 100 pontos bases para a taxa Selic no último trimestre desse ano. Então, isso deve abrir uma oportunidade para que as posições pré-fixadas e as posições atiradas à inflação tenham retornos acima da taxa de juros. Então, do ponto de vista de juros, é um pouquinho essa a nossa cabeça. Com relação ao câmbio, a gente está trabalhando com a taxa de câmbio entre 3,30 e 3,50 daqui para o final do ano. Então, não muito longe do patamar em que ela está hoje. Então, quando a gente fala em moeda estrangeira, a gente está falando mais em posicionamentos para proteção mais do que para especulação para se ganhar. E com esse processo de queda de taxa de juros, início de recuperação da confiança do empresariado e do consumidor, a Bolsa, que já está com o preço atrante, começa a ganhar um pouquinho de atratividade. Obviamente, sendo muito seletivo com os setores, porque a gente ainda vai viver um ano de recessão na casa dos 3% de queda do PIB. Então, a Bolsa ainda com posicionamentos mais táticos do que estratégicos e direcionais. A gente trabalha com um cenário onde o ciclo de juros deve começar em algum momento, provavelmente no final do segundo semestre. O ciclo de juros deve ser um cenário de queda extenso. E, portanto, tem grandes oportunidades ainda no mercado, tanto de juros nominais como juros reais. Dado que a inflação implícita já caiu bastante, então, hoje, a gente vê uma alternativa bastante interessante até para papéis indexados à inflação de prazos mais longos, intermediários e longos. É onde a gente vê alternativas interessantes. Porque, quer dizer, o prazo mais curto, você fica muito dependente do momento em que o Banco Central vai iniciar o ciclo. Então, para sair um pouco desse tipo de risco e com juros reais, quer dizer, para prazos intermediários e longos, que estão em patamares bastante atrativos, acima de 6%, a gente vê uma oportunidade muito grande. nesse pedaço da curva aí. Olha, eu acho que no segundo semestre teremos um evento importante, que é o impeachment da presidente Dilma. Se sair tudo dentro do planejado, eu acho que teremos grandes oportunidades no segundo semestre, especialmente no mercado de renda fixa, onde as taxas devem cair para um ritmo, para um nível talvez abaixo de 10% ao longo do ano, em 2017. Nossa estratégia de alocação continua sendo a mesma coisa que a gente vem fazendo nos últimos dois anos, basicamente. Nós continuamos super construtivos com o cenário americano, de uma recuperação americana desde as crises de 2008. Então, a gente continua colocando recursos lá. E com o cenário brasileiro, a gente já veio otimista desde o segundo mandato da presidente Dilma. E agora, com a nova administração, a gente ficou mais otimista. Na verdade, o cenário caminhou no nosso sentido, achando que o Brasil já tinha atingido o fundo de poço e, com as novas reformas que se aventam para vir, a gente acredita que o Brasil poderá voltar ao seu ciclo de crescimento para frente. Então, a gente está alocado, basicamente, em dois lugares, nos Estados Unidos e no Brasil, olhando para uma zona de investimento de dois anos para frente. Obrigado. Obrigado.